A bola já rola no Moçambola 2022, com o aranque da prova no último fim de semana, feito de muitas surpresas, com destaque para os campeões nacionais da edição passada, que tiveram o privilégio de acolher o inaugural diante da União Desportiva de Sungo. A campeã nacional da temporada 2021, Black Bulls, entrou com o pé esquerdo na edição 2022 do Moçambola, ao perdore... A campeã nacional da temporada 2021, Black Bulls, entrou com o pé esquerdo na edição 2022 do Moçambola, ao perder em casa diante da União Desportiva de Sungo, por uma bola sem resposta. Já nos embates entre os ferroviários, aos que jogaram fora de Portas, da Beira e de Napula, venceram os afintreões de Maputo e de Nakala, enquanto Costa do Sol foi a Vilanculo arrancar uma preciosa vitória. No terceiro embate entre ambos, chegou a um equilíbrio em termos de resultados, uma vitória para cada lado e um empate. Depois de ter goleado os hidroelétricos em sua casa no ano passado, e depois empatado a um golo em Chumeni, desta vez os torros foram derrubados com choque de sungo. Disputados os seis jogos da primeira jornada do Moçambola 2022, a Liga Esportiva de Maputo torna-se no primeiro líder da prova, depois da vitória Gorda na recepção ao Machete de Mucuba. Já o ferroviário da Beira é oficialmente o segundo classificado da prova, depois da vitória fora de Portas, alcançada este domingo. Na sua visita a Maputo, para defrontar o homônimo de capital do país, os tornados de Watson e Irrenda não tiveram meias medidas e repetiram a proeza da época passada, quando venceram os dois jogos. Por sua vez, o ferroviário de Nampula foi naquela fazer estragos, e Isaac de Carvalho provou que continua com o pé quente, mesmo depois de ter trocado o Maputo por Nampula. Foi o autor do único golo do jogo da pedreira, que definiu o objetivo da turma de Nelson Santos para esta temporada futebolística. Outro ferroviário que venceu nesta jornada é o de Lixinga. Depois de boa campanha que fez na temporada passada, os tornados de Antoninho Moxanga querem manter a sua invisibilidade em sua casa. O Costa do Sol, anteriormente referido, turma orientada por Arthur Semedo, chegou à vantagem na final da primeira parte, através de Jorge, na marca da grande penalidade, aos 45 mais dois minutos. O Moçambola 2022 arrancou e a maratona terá 22 jornadas, ao final das quais se saberá quem é o censor da Black Blues que venceu na época passada.